DJI7, porra, ae Ae, novinha, vai fazendo peru de brinquedo aí, porra Abre e fecha, desce a bunda, mão na joelho, vai flexionando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Pra todas as mina, o R7 tá mandando, tá? Pra todas as mina, o Kitig vai mandando Vou catucando, vou catucando, vou catucando Vou catucando, vou te macetando, vou te catucando Abre e fecha, desce a bunda, mão na joelho, vai flexionando Abre e fecha, desce a bunda, mão na joelho, vai flexionando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Vou catucando, vou te macetando, vou te catucando Vou te catucando, vou te macetando Eu vou te catucando, vou te macetando Abre e fecha, desce a bunda, mão na joelho, vai flexionando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Pra todas as mina, o R7 tá mandando, tá? Pra todas as mina, o Kitik vai mandando Vou catucando, vou catucando, vou catucando Vou catucando, vou te macetando Vou te catucando, vou te macetando Abre e fecha, desce a bunda, mão na joelho, vai flexionando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Vai descendo, eu vou botando, vagabunda tá gostando Vou catucando, vou te macetando Vou te macetando, vou te macetando Eu vou catucando, vou te macetando Tchau, tchau, tchau